Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre construção pesada. Obras com uma substantiva intensidade em capital e tecnologia, a aplicação maciça de insumos, máquinas e equipamentos, ocupando espaço significativo na geração de emprego e renda. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultora. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é empresário, diretor-presidente da RGS Engenharia e presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terra Plenagem, em geral, do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao programa, Rafael Saki. É um prazer estar aqui, muito boa tarde a todos. É um prazer ser recebido aqui no podcast Bastidores da Vitória. Sérgio, Martina, muito obrigado pela acolhida. É sempre muito produtivo conversar sobre um tema que é tão importante para a sociedade, que é a infraestrutura. Quando nós falamos de construção pesada, nós falamos de infraestrutura, falamos de estrada, saneamento, ponte, barragem, túnel, drenagens, obras de suma importância para a mobilidade. Nós conectamos pessoas, nós trazemos condição de saneamento adequada para as pessoas, tanto numa água tratada quanto num esgoto recolhido e tratado. Nós drenamos a água das chuvas, nós interligamos pontos distantes através de viadutos e pontes e túneis. Transpomos barreiras naturais através de viadutos, pontes e túneis. Então, é um setor que, de fato, movimenta a economia do planeta. É um setor extremamente basilar. Então, quando nós falamos em fundação, por exemplo, de uma residência, ninguém vê a fundação. Quem vai construir uma casa sabe que a fundação é uma etapa, é a primeira das etapas. Ou quem vai construir um prédio. Então, essa fundação tem várias complexidades. Vai desde uma sapata, uma fundação simples, até uma fundação mais robusta, estruturada e complexa, que tem um impacto financeiro considerável dentro de um projeto. E a infraestrutura, ela é isso. Ela é a fundação do planeta. Não existe desenvolvimento da sociedade sem infraestrutura. A infraestrutura é uma necessidade mundial. A China cresceu em larga escala e a largos passos porque investiu muito em infraestrutura. A China movimentou a economia mundial, assim como os Estados Unidos movimentam, porque investem muito em infraestrutura. Não que a infraestrutura, a construção pesada, ela seja mais ou menos importante. Cada uma das áreas tem a sua importância crucial. A engenharia está por trás do desenvolvimento humano. Não existe, por exemplo, tecnologia na medicina que não tenha passado por alguma engenharia. Robótica, mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, entre outras tantas engenharias que hoje desenvolvem tecnologia. Então, trabalhar com construção pesada é um prazer porque eu costumo dizer que nós fazemos o bem não importa quem. É uma forma de chegar àquela pessoa que mora na vila quando ela tem a rua asfaltada, ela deixa de descer num dia de chuva por uma rua lamacenta e escorregar e cair e se sujar e ter que voltar em casa. Essa pessoa, quando ela passa a ter um esgotamento sanitário, um esgoto coletado, ela deixa de sentir aquele cheiro corriqueiramente dentro da sua casa enquanto está comendo, enquanto está fazendo o filho dormir. Então, trabalhar com infraestrutura é produzir o bem para a sociedade. E a gente produz ativos públicos, que esses ativos, claro, devem ser mantidos, e isso custa muito caro também. Mas o cerne da questão é que eu... O que mais me motiva a trabalhar nesse setor é, de fato, pensar que a cada estrada entregue, a cada rede de esgoto realizada, a cada ponte, a gente gera um bem para a população enorme. A gente não consegue mensurar o quanto a gente modifica a vida das pessoas, o quanto a gente muda positivamente. Claro, como tudo na vida é uma moeda de dois lados, às vezes, algumas pessoas vão encarar de uma outra forma. Ah, tu fez um viaduto, tirou o meu negócio, agora eu tive que tirar a minha barraca daqui, ou agora eu ganhava dinheiro com essa balsa aqui, na travessia, agora tem uma ponte, mas o benefício maior, em larga escala, ele é muito maior, de fato, do que os supostos malefícios causados por obras de infraestrutura. São transtornos transitórios e benefícios permanentes. Então, isso é o que consiste a engenharia de infraestrutura, da construção pesada. É assim que nós entendemos que o mundo vai se desenvolver. E um detalhe, não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Ah, com certeza. O desenvolvimento econômico, ele é o trator que puxa a carroça. Ele puxa o desenvolvimento social. E a infraestrutura é desenvolvimento econômico 24 horas por dia injetado na veia. É muito importante, é fundamental, é vital para qualquer economia, qualquer sociedade. Rafael, eu queria te perguntar se tu teria, assim, como me dar mais ou menos, qual é o montante de investimento no setor da construção pesada a nível federal e regional? Vamos lá. O Rio Grande do Sul, no ano passado, o Rio Grande do Sul, nesses três anos, 2021, 2022 e 2023, investiu do Caixa do Estado, com dinheiro oriundo de arrecadação, Caixa Único, mas também oriundo das privatizações, o GAS, CE, Corsã, investiu, até o final do ano passado, aproximadamente 2 bilhões e meio, divididos aproximadamente em um terço por ano, 2021, 2022 e 2023. Então, foram aí, foram, tivemos, investimentos em 21 da ordem de 700 milhões, 22 da ordem de 1 bilhão e 23 da ordem de 800 milhões. Então, somou um montante de 2 bilhões e meio de investimentos. Esse número, ele é extremamente volumoso, mesmo quando nós comparamos com outros períodos e fazemos a conversão da moeda, fazemos a atualização, levamos a valor presente líquido ou trazemos para cá, valor presente líquido, são volumes extremamente expressivos. E isso só investido no Dyer, que é hoje o departamento que cuida de mais de 11 mil quilômetros de estradas de rodovias estaduais, tanto vicinais, quanto rodovias pavimentadas. E, fora isso, o governo do Eduardo Leite lançou um programa chamado Avançar, e esse programa investiu 6,5, um pouco mais de 6 bilhões de reais em diversas áreas, saúde, educação e infraestrutura, foi muito contemplada com isso, mas houve um volume extremamente importante canalizado para os municípios. Então, os municípios foram grandes ampliadores de infraestruturas locais, realizaram obras de diversos tipos, mas especialmente vinculadas à área de pavimentação, com os recursos oriundos do programa Avançar. Então, nesses três anos, nós podemos dizer que o Estado aí seguramente colocou, injetou na economia investimentos mais de 6 bilhões, isso é muito positivo. Fora isso, temos ainda as contrapartidas dos municípios e os investimentos que são puramente municipais. Além disso, temos os investimentos da Corsã, que era pública e agora é privada, e temos os investimentos das autarquias. que são aquelas que suprem a posição da Corsã enquanto responsáveis pela implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios. Então, o volume aí estima-se nesses três anos, ele vai bater na casa dos 10 bilhões com os investimentos locais. Isso é muito... Regional. Regional. Isso, Rio Grande do Sul. Certo. Então, realmente, foi um boom que este governo deu e aqui não se avalia as posições políticas de A, de B ou de C. O que a gente avalia aqui são decisões. A decisão da privatização de retirar do Estado a gestão de serviços que eram precários, que tinham um péssimo atendimento por vezes, e não por não ter colaboradores competentes, não por não ter pessoal qualificado, mas porque existe um engessamento muito grande, as questões procedimentais são grandes. E, claro, também temos um grande cabide de emprego por vezes, mas temos profissionais extremamente qualificados no setor público. Isso é fato. Mas sabemos que também não são a maioria. É muito complicado isso. Às vezes a gente diz, ah, falaram mal de servidores públicos. Não é isso. No setor privado também temos profissionais desqualificados. A diferença é que no setor privado eu consigo admitir e demitir. No setor público, a depender do tipo de contratação, não. Se for concursado, infelizmente, nós não temos um critério objetivo de avaliação do desempenho do profissional. Então, o Estado fez um movimento de privatizações muito grande, deu continuidade a uma linha de investimentos que o ex-governador Sartori iniciou. Então, o Estado teve essa capacidade de perceber aquilo que era positivo e propositivo e manteve e as melhorias necessárias também avançou em algumas reformas extremamente importantes. Tivemos a reforma previdenciária mais dura do Brasil, a única que mexeu com militares, mexeu, infelizmente, com professores, enfim, mas trouxe todo mundo à baila porque a conta deve ser paga por todos. Sabemos que ainda existem muitas coisas, todo mundo fala do judiciário, hoje os juízes já não têm mais aquela aposentadoria que tinham quando ingressavam no setor. O ingresso ganha 30 mil reais, vamos me aposentar ganhando 30 mil reais. Hoje, a gente já tem um novo sistema de aposentadoria também para o judiciário. Então, mudou muita coisa. a nível federal e a nível estadual nós tivemos algumas reformas importantes, administrativas. Então, foi um pool de investimentos que, infelizmente, contrastou com um período de muita dificuldade. Foi o período da pandemia. O período da pandemia, nós, ao passo que tivemos uma proposição de investimentos públicos qualificados, também tivemos uma escassez de condições de trabalho. Tivemos as dificuldades todas inerentes aos efeitos da pandemia, de mobilidade, de contato, de presença. Tivemos vários municípios e o próprio Estado divulgando medidas de controle e que impediam algumas atividades. Tem setores que foram numa derrocada, o setor de eventos, por exemplo, sentiu muito. tanto que foi criada uma lei específica para auxiliar, o setor de eventos se sentiu muito. O setor de alimentação, no início, teve um corte muito grande. Vários setores sofreram. O setor da construção sofreu alguns impactos pontuais, mas parar um coração palpitante que vinha numa velocidade muito grande era a derrocada para a falência do Estado. Então, se percebeu que algumas coisas, bom, vamos trabalhar em ambiente aberto, então vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, mas as atividades elas precisam continuar e o setor da construção foi um que continuou de uma certa forma com todos os obstáculos, mas todos os cuidados necessários continuou a trabalhar. Mas passamos, tivemos esse contraponto, momento de investimentos crescente e um momento de estado geral de eu vou dizer até de, eu me risco a dizer de sanidade da população, muito afetado, porque as pessoas elas ficaram em casa, elas começaram a ter problemas que elas não tinham, problemas inclusive de convivência, isso tudo afetou muito, afetou a economia, afetou as relações interpessoais, então a gente viveu um momento muito delicado, o saneamento ficou muito prejudicado, as doenças, a doença, no caso, se erradicou de uma forma que ninguém esperava e isso afetou demais a condição do investimento, então a gente, o setor não conseguiu dar vazão a todo investimento que tinha da forma como nós mesmo esperaríamos dar vazão, pô, temos recursos, temos isso, não conseguimos contratar gente, as fábricas de equipamentos fecharam, várias delas pararam a produção, reduziram suas produções e quando os investimentos vinham, como é que nós fazemos? Aquele crescimento orgânico do setor que vinha com o ingresso de recursos, ele precisava ser abastecido por mais mão de obra qualificada, precisava ser abastecido por mais equipamentos, por mais insumos, tivemos problema de fornecimento de insumos no Brasil inteiro, redução das produções das fábricas de cimento, de aço, enfim, foi um período onde a gente, por um lado, teve uma grande alegria e por um outro lado, recebeu uma pancada muito forte e essa coalizão de fatores, enfim, ela acabou também gerando um momento econômico para o setor muito conturbado. As empresas se viram no meio um turbilhão de ter recursos, não ter as condições para fazer obra, os preços disparando e os preços do setor, de quem trabalha para o setor público são sempre tabelados, então, os insumos disparando, em três, por exemplo, tivemos, no exemplo, tubos de PVC essenciais para obras de rede de água, rede de esgoto, quadruplicaram de preço, aí triplicaram, duplicaram, tiveram, assim, algumas peças, de uma forma, mas, assim, o tubo, em geral, mais de 100% de aumento em quatro meses. Então, assim, os aumentos, eles foram muito significativos e nós não tínhamos a devida contrapartida, então, isso gerou um volume de pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro que são legais, são pedidos com fulcro na, então, lei geral de licitações, agora, 8666, de 93, né, ela, ela, ela encerrou sua vida agora no dia 30 de dezembro de 2023, né, e iniciou uma nova etapa de 31 de dezembro em diante, que é a lei 14.133, de 2021. Então, a lei 8666, no seu artigo 65, inciso 2, a linha D, preconizava o reequilíbrio econômico e financeiro em função de casos fortuitos, força maior, fato do príncipe, situações extraordinárias, extraordinárias, aquilo que não se prevê num contrato. Só que, como é que nós operacionalizamos, por exemplo, numa Corsã que tinha 300, 400 contratos, como é que ela operacionaliza 300, 400 pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro do dia pra noite? E, e quando nós ingressávamos com um, o preço já disparava de novo, já vinha outro pedido, então houve um acúmulo de pedidos, né, de demanda reprimida e as empresas queimando caixa, queimando caixa, prejuízo após prejuízo, isso aumentou o índice de recuperações judiciais, isso aumentou o índice de falências no setor, de pequenos, médios, grandes, de todas as dimensões, então foi um momento muito complicado, mas o setor sobreviveu, ultrapassou isso, venceu esse momento, né, e conseguiu levar a termo, e está levando a termo esses investimentos, mas isso é estadual. A nível federal, nós tivemos, os dois últimos anos do ex-presidente Bolsonaro, conduzido através do Ministério da Infraestrutura, pelo ex-ministro, hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Tarcísio Gomes de Freitas, nós tivemos um investimento muito baixo na malha federal, o Rio Grande do Sul foi agraciado com pouco mais do que 600 milhões em recursos, 2021 e 2022, ao passo que no ano passado foi quase 1 bilhão e 300 milhões de investimentos no Rio Grande do Sul. Sabemos que houve a tão falada PEC da transição, e aí chamaram de N, apelidos, PEC do estouro, PEC disso, PEC daquilo, mas que por um lado ela foi bem utilizada no sentido de que parte daqueles recursos que extrapolaram o teto de gastos, eles foram alocados em investimento. E uma coisa que nós defendemos, teto de gasto não deveria ser para investimento, porque o investimento ele te gera um retorno muito grande. Então, se tu limita o teu investimento, tu limita o teu crescimento. O investimento, tu pode estourar quanto quiser, tu não pode estourar para despesa, tu não pode estourar para questões que são importantes, mas que não te geram retorno. Porque esse investimento ele te gera um retorno muito maior, e a tua economia segue crescendo e se desenvolveu. E a roda vai girando. Perfeitamente. Então, a nível de investimento federal, nós tivemos 21, 22, aproximadamente 600, 650 milhões, 21, 650, 22, 600 milhões, e 23, tivemos praticamente 1 bilhão e 300 no DENIT no Estado. Ano passado tivemos algo em torno de 14 bilhões a nível federal no DENIT. Então, isso, claro, mostrou que foi bem superior aos governos, a gestão do ex-presidente Bolsonaro, que acabou focando muito na concessão e deixou um pouco de lado a malha federal gerida pelo DENIT. O DENIT acabou investindo menos, acabou investindo algo em torno dos seus dois últimos anos de governo, investiu menos do que o atual presidente investiu no seu primeiro ano. Isso é positivo, investimentos e infraestrutura são positivos, porque levam os países a um crescimento saudável. Um dos indicadores de desenvolvimento econômico no mundo é quanto se investe do PIB em infraestrutura. E o Brasil está muito distante do mínimo, que seria 3%, 4% do seu PIB investido em infraestrutura. Nós investimos 0,1%, 0,2%. É coisa muito... Irrisório. Irrisório. Se nós chegarmos a 0,5%, olha, levanta as mãos para o céu e agradeça, mas isso reflete ainda no quê? Uma população desabastecida de água potável, temos mais de 100 milhões de pessoas desabastecidas de água potável, volumes ou de esgotamento sanitário, enfim. Então, temos volumes enormes de pessoas que não têm a condição mínima de sobrevivência, uma mínima de dignidade. Então, isso impacta muito. Você poderia nos contar quantas empresas a gente tem no Rio Grande do Sul, nessa área, no Brasil, e quais os maiores desafios dessas empresas, as dificuldades? Assim, hoje, quantas empresas nós temos no Rio Grande do Sul? Essa conta é um pouquinho mais complexa, porque empresa que faz infraestrutura, ela vai desde a empresa que o dono opera a escavadeira e tem um caminhãozinho, é uma empresa que faz terraplenagem, faz um arruamento, uma pavimentação, serviço terceirizado, até as grandes empresas do Estado, empresas tradicionais, com 50, 60, 70, temos empresas do Estado com mais de 80 anos de vida. Então, hoje, no Cicepot, nós temos mais de 60 associadas que são, em geral, as maiores empresas do Estado do Rio Grande do Sul. As empresas, as grandes empresas do Rio Grande do Sul, hoje, quando comparado a um mercado como São Paulo, elas têm um porte médio, elas não têm, eu brinco que assim, se pegar uma grande empresa do Rio Grande do Sul e jogar em São Paulo, você tem mais 20 iguais assim, num piscar de olhos, porque é um mercado mais desenvolvido, o Rio Grande do Sul, ele passou muito tempo com pouco investimento em infraestrutura, sem poder desenvolver o porte das suas empresas. Então, as grandes empresas do Estado, hoje, trabalham bastante fora. O que nós temos hoje no Estado, a gente pode chegar a um nível de aproximadamente 100 empresas de médio, grande porte aqui, que, de fato, alavancam a maior parte da construção no Estado. E aí, eu estou misturando empresas da área rodoviária com empresas da área de saneamento, drenagem, enfim, um volume de aproximadamente 100 empresas que puxam 60%, 70% do faturamento do Estado nessa área. Então, realmente assim, e a nível Brasil ainda, aí a conta é mais complexa ainda, eu não sei te precisar, realmente eu não tenho esse número. Se eu te disser, vai ser um chutômetro talvez até bastante impreciso. mas a ideia é que se perceba que, por exemplo, eu falo ali pelo Sinduscom, o Sinduscom salvo o melhor juízo e o meu amigo Cláudio Teitelbal que esteve aqui um pouquinho atrás, que me perdoe se eu disser alguma bobagem, mas aí deve ter algo em torno de 300 associados, talvez um pouco mais. Então, quer dizer, eu não consigo hoje juntar 300 associados na construção pesada. Até porque, como eu tenho um volume muito grande de pequenos construtores, as pessoas nem sabem como funciona essa questão sindical patronal de desenvolvimento da indústria da construção. E não viabiliza porque o cara está lá no interior, está em Três Passos, Palmeira das Missões, está lá no Alegrete, está no Chuí. Então, a gente tem muita empresa de pequeno porte, mas as empresas que gerem efetivamente grande parte da infraestrutura do Estado, elas são muito volumosas financeiramente. Uma obra, é muito fácil de nós termos uma obra de 50, 100 milhões. E, infelizmente, as margens são muito pequenas frente aos riscos. A gente fala de margens que giram em torno de 2, 3%, prejuízo. Não atua o setor do Brasil que mais tem empresas em recuperação judicial é o setor da construção pesada. As grandes do Brasil entraram todas em recuperação judicial, claro, muito por conta do efeito das retaliações posteriores à Lava Jato, mas, de fato, se gerou uma dificuldade muito grande para conduzir infraestrutura no Brasil e essas empresas entraram em recuperação judicial. Tivemos a falência decretada do grupo OAS. Então, é uma situação que realmente machuca muito a infraestrutura. Ela é muito visada, todo mundo tem aquela visão que o empreiteiro, todo empreiteiro é rico, todo empreiteiro faz trampa. Não, não. Há 99% ou mais das empresas que trabalham com infraestrutura tem uma dificuldade enorme de sobrevivência. Os negócios são incertos, nós dependemos de licitações, de desconto, de preços que muitas vezes já não são nem execuíveis, mas a empresa precisa vencer aquela licitação para poder continuar girando a roda, pagando salário, pagando fornecedores. Então, a realidade hoje da construção pesada é muito sensível e delicada. Nós temos um sistema de precificação que está muito defasado, muito defasado, o sistema do DENIT, o CICRO, e também o sistema SINAP, da Caixa Econômica Federal, são sistemas referenciais de custos, mas que eles têm, eles têm uma, a gente tem uma dificuldade muito grande no manuseio deles. Primeiro, por falta de profissionais qualificados para manusear orçamentos, e segundo, porque eles já têm premissas defasadas e que, na verdade, quem sabe o quanto isso está defasado é o empresário que paga a conta de verdade. Esse é o grande X da questão. Mas, enfim, através das entidades, e aí eu represento seis, além de presidir o Sindicato da Construção Pesada do Rio Grande do Sul, CICEPOT, eu sou membro do Conselho da Associação Gaúcha das Empresas de Obras de Saneamento, a GEOS, sou membro do Conselho de Administração da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS, sou vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, vice-presidente da Brasinfra, Associação Brasileira da Infraestrutura, e membro do Conselho Consultivo da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, a NEOR. Essas entidades, elas batalham muito para melhorar o que eu chamo de pilar da estabilidade da segurança empresarial. Hoje, para termos segurança empresarial, nós precisamos de ofertas, um mercado com ofertas em abundância, com oportunidades, com obras, precisamos de um mercado com preços adequados e com legislações, com segurança jurídica, com legislação adequada, onde nós não estejamos sempre sujeitos a algum tipo de decisão monocrática ou até mesmo coletiva de um magistrado que desconhece do assunto e que, eventualmente, toma decisões que impactam diretamente numa empresa e na segurança jurídica e revertem um contrato que poderia ter algum tipo de resultado e transformam num prejuízo catastrófico. Então, nós temos um pool de decisões que, de fato, mexem na nossa segurança jurídica diuturnamente. Vemos isso, inclusive, no próprio STF que modifica entendimentos a cada dois, três anos. Agora pode isso, agora não pode isso. Então, com segurança jurídica, oferta e preço justo, nós temos segurança empresarial. Isso não quer dizer que as empresas não possam operar com prejuízo. Isso também depende de competência e o setor privado tem que ser competente, muito mais competente que o público para se sustentar. Então, as entidades buscam isso. As entidades nacionais, por exemplo, a NEOR e a SEBIC, elas vêm mexendo, vêm trabalhando com o DENIT para uma adequação dos preços que, de fato, têm alguma defasagem um pouco maior. A SEBIC vem trabalhando na esfera legal, nas mudanças necessárias e sensíveis da Lei 14.133, que recém foi à baila, recém foi posta à prova, mas que antes mesmo de ser posta à prova, nós já estávamos trabalhando a nível do Senado, junto à senadora Tereza Cristina, e a nível da Câmara, junto ao deputado federal Arnaldo Jardim, em projetos de lei que fazem algumas modificações que conferem segurança jurídica, porque, de fato, a lei já nasceu com alguns equívocos e alguns pontos que demandariam esclarecimentos adicionais para não haver possibilidade de posicionamentos no judiciário. Se percebe que não foi feita por pessoas da área, ou teria que ter sido ouvido. É que, de fato, a lei, o maior contratante, talvez o que tem o maior impacto, o que sofre o maior impacto hoje da lei de licitações é o setor da construção. Porque o setor de compra, por exemplo, eu vou vender caneta BIC, nenhum demérito, aliás, uma indústria fantástica, vou vender caneta BIC. O meu processo é industrial. Eu ligo a minha fábrica, eu sei quantas horas eu vou operar, se eu vou operar 8, 16, 24 horas, se eu vou ter um turno, dois turnos, três turnos, qual é o horário que a minha energia fica mais cara, mais barata. Tem um sistema operacional, tem manutenção, às vezes, até preditiva, que a aviação usa muito. É um conceito de manutenção anterior à preventiva. Antes de pensar em ter manutenção, eu já estou na preditiva. Então, tudo isso, você consegue ter de uma forma mais previsível no ambiente industrial. Então, eu sei quanto vai custar a minha caneta. Ela pode custar 50 centavos, 48, 45. Agora, numa obra pública, eu não sei. Por exemplo, nós tivemos aí setembro, outubro e novembro com chuvas homéricas. Então, setembro, nós trabalhamos, nós tivemos quatro dias sem chuva no mês. Então, tu imagina uma empresa, pegar o porte médio das empresas aí que faturaram na ordem de 100 milhões, essas empresas pagaram aí entre obrigações e folha, seguramente algo em torno de 20 milhões. Uma folha aí entre folha e encargos sociais da ordem de um milhão e meio por mês. Então, tu imagina uma empresa com um milhão e meio de folha por mês que conseguiu talvez produzir quatro dias. Nossa. Não fecha a conta. Os outros, se fossem 11 meses de sol a pino, dia após dia, tu não recuperava o prejuízo de um único mês tão catastrófico quanto foi setembro. Mas daí veio outubro. Menos de 10 dias. Com condições climáticas adequadas. E aí veio novembro, 12 dias. Então, claro, depende da região, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, quer dizer, foram três meses que nós não conseguimos somar tudo e trabalhar um mês. Então, a gente está sujeito, estamos sujeitos a todas essas adversidades, a mão de obra nossa é muito desqualificada, não desmerecendo, mas nós contratamos, às vezes, a pessoa que assina na digital. E está tudo certo. É um orgulho oportunizar um emprego para uma pessoa que não tem alfabetização. É um orgulho. As pessoas têm que entender que se não é o nosso setor empregar esse tipo de mão de obra, que são seres humanos que precisam sustentar suas famílias, ninguém mais emprega. Então, mas, mesmo assim, nós estamos sujeitos a tudo isso. há uma mão de obra que, por vezes, tem uma cultura mais baixa, um nível educacional mais baixo, há uma mão de obra que é escassa no mercado, há variações de todos os tipos. Se o frete mundial, quando a China, quando a China represou navios e ficaram escassos os contêineres, o frete saiu de mil dólares para dez, vinte mil dólares o frete de um contêiner, o que aconteceu com o mundo? Todos os insumos aumentaram. quer dizer, uma coisinha tão sensível mexe no nosso setor drasticamente. Então, nós temos muitas variáveis. Se chover hoje, amanhã eu não consigo escavar numa obra de saneamento, porque a terra está muito molhada, vai desbarrancar. Talvez eu tenha que esperar dois dias para poder trabalhar. Veja como é uma obra de terraplenagem mexendo com argila, aquela vermelhona, vira um barro desgraçado e tal. E aí, no dia seguinte, o que eu faço? Nada. Porque o caminhão atola naquele barro. Eu vou ter que esperar, esperar secar um pouquinho, passar uma máquina, tirar aquele excesso de barro e retomar o ciclo. Então, são muitas variáveis para uma margem extremamente apertada. Que, para se converter em prejuízo, olha, precisa de muito pouco. Então, de fato, a imagem que o setor tem hoje, ela é muito ela é muito injusta. Eu acho que a palavra é injusta. Porque existe uma geração de empregos monumental. Sim, fora o resto, toda a cadeia produtiva que está abaixo dela. Nós temos na construção hoje mais de 100 setores que trabalham para a construção. Então, isso é movimentar a economia. E quando uma empresa do setor quebra, ela quebra uma cadeia de empresários. e às vezes é o cara do restaurante que 60% da venda dele lá naquela cidadezinha era para abastecer os funcionários da empresa. E aí a empresa quebrou. Ou a empresa entrou em dificuldade. O que acontece com esse restaurante? Fecha. 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 Ou passa por um momento de dificuldade que o dono tem que vender o seu carro para poder custear as dívidas. Enfim, então existe uma quebra da cadeia produtiva gigantesca. Então, para mim, assim, é um orgulho trabalhar para a construção, mas infelizmente nós somos os mais maltratados pelo nosso principal cliente que é o governo. Faltou dinheiro, primeira coisa, não paga a obra. Depois ele vai olhar para o papel higiênico, tem que ter papel higiênico, tem que ter cafezinho, mas o empreiteiro aguenta. Essa é a fama. E talvez no passado aguentasse. Hoje em dia, hoje em dia o cara consulta o teu SPC, será asa, e diz, não, não, para ti é só a vista. Então, quer dizer, hoje em dia eu não tenho mais o crédito, pendura no prego, pago em 90 dias, se não pagar em 180, o cara também parcelou com outro que parcelou com outro. Rola dívida. E tudo dá. A dívida é rolando de canto para canto. Hoje não. Então, hoje está cada vez mais difícil de tomar esses calotes ou essas protelações de pagamento que por vezes acontecem dos governos, quer seja na esfera municipal, estadual ou federal. Rafael, a construção de fio em geral tem uma participação significativa na geração de emprego e renda. Tu saberia me dizer percentualmente a construção pesada participaria em quanto nesse emprego e renda? Vamos lá. Hoje nós temos um número para cada... Eu vou te dar dois números diferentes. Hoje, o setor da indústria da construção ele responde por aproximadamente um terço da arrecadação de todo o sistema da indústria. O sistema S, a SESI, SENAI, enfim, toda a indústria ela contribui para o sistema S. Hoje, a importância da construção é de aproximadamente um terço, um pouco mais de um terço de toda a arrecadação do sistema S ocorre por conta da indústria, do volume de contratações. A indústria da construção ela é muito significativa no setor industrial como um todo. A construção pesada a gente tem um número que ela oscila claro, de 20 a 30 mil empregos fixos para cada bilhão investido. Isso é uma estimativa. Então, é um volume considerável de empregos a construção civil tem um volume maior até porque nós temos mais investimentos. No Rio Grande do Sul isso. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul de 20 a 30 mil profissionais a cada um bilhão investido. No Brasil, o Brasil ele tem um volume de profissionais trabalhando na construção. Estima-se que entre aqueles que são fichados, legalmente registrados, que giram da ordem de 2,3 a 2 milhões e meio de profissionais, nós podemos chegar até 15. Fala-se em 7, mas fala-se em um limiar de diretos e indiretos de 15 milhões de empregos gerados por conta do setor da construção. Ela é muito importante. E assim, claro que existe muita informalidade nesse setor e por vezes a informalidade ela se dá porque as pessoas não querem o registro, porque isso limita muito a alçada de ganho delas. O profissional, aquele que quer trabalhar por produtividade, não, eu sou um bom profissional, eu sou um pedreiro, eu vou montar uma parede lá, eu cobro X por metro quadrado e se eu trabalhar bastante no final do mês eu ganho 5 mil reais. Como um pedreiro registrado, eu vou ganhar 1.600 mais 1.62 já era extra. Então, às vezes as pessoas fazem essa conta, ou 5 mil, 7 mil, 8 mil, elas fazem essa conta e não querem a formalização do emprego, mesmo com alguns benefícios, de aposentadoria e afins, optam por esse caminho da informalidade. É um combate que nós temos ao longo do tempo, mas que é muito difícil de erradicar a informalidade, até porque a depender da região a gente não consegue, não consegue mesmo, assim. Ninguém quer trabalhar formal, até porque o cara trabalha um pouco na construção, dá qualquer coisinha, ele corre lá, faz um outro bico, ganha mais um pouquinho, deu a safra, o cara vai pra safra, ganha lá 3 mil, trabalha 15 dias na safra, volta pra lá e volta pra construção e tá tudo certo porque é a mão de obra que tu consegue pra aquele lugar. O volume de empregos gerados pela construção é gigantesco, é gigantesco, um país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, estamos falando de 15, até 15 milhões num cômputo de empregos diretos e indiretos ali vinculados ao setor da construção civil e pesada. A construção civil, naturalmente, com um volume maior de profissionais, até porque se nós sairmos numa cidade, nós vemos 10 obras públicas, 20 obras públicas e 150 obras de construção civil entre casas, prédios, enfim, um volume muito maior de obras de construção puramente civil, especialmente do ramo habitacional. Aqueles que ficam só tocando pedra não tem noção, né? Não. Não tem noção que vocês passam, né? Não tem noção. E é interessante o podcast aqui dos Bastidores da Vitória. É muito legal a gente poder trazer essa visão para o público de que uma obra ela é muito mais do que um transtorno provisório e um benefício permanente. Ela é um sistema, ela é um indutor do ecossistema da população. As pessoas conseguem, elas sobrevivem, elas se perpetuam, elas melhoram a sua qualidade de vida muito por conta desses investimentos. Então, esse ecossistema da qualidade de vida do que a gente busca de melhorar, melhoria contínua tanto nas condições de vida e aí condições financeiras quanto em saúde, elas passam por esses investimentos. É importante que as pessoas reflitam sobre isso. O quanto de fato uma obra impacta positivamente na minha vida? Porque às vezes tu sai todos os dias por uma estradinha de chão e daqui dois anos tu tá saindo todos os dias por uma estradinha asfaltada. Quanto que aquela poeira não prejudica a renite do teu filho ou do avô? Ou quanto que ela não suja mais a tua casa? Quanto que ela não... Tempo, tempo de deslocamento. Na história aqui do Rio Grande do Sul, se a gente for contar, a minha avó paterna me contava isso pra... Eles veraneavam em torres. Imagina, se ela estivesse viva teria acho que 120 anos. Então, eles iam assim de carroça, de não sei o que, porque não tinha estrada. Levavam dois, três dias. É uma coisa que é inconcebível. E o tempo hoje é o nosso bem mais precioso, né? Tem que ter saúde, claro, pra poder aproveitar esse tempo pra fazer o melhor possível. E o melhor possível não é o melhor pra nós. O que que a gente deixa aqui? Pra mim, a grande questão é o... E aí vai pro lado da religião, pra quem acredita, pra quem não acredita, no seu espírito, enfim, pra espiritualidade. Tem que ter algo maior. Então, assim, será que é só nós? Será que olhar pra dentro e tô fazendo o melhor pra mim? Será que de fato não é o que que eu estou deixando de legado? Do que que meu filho vai se orgulhar? Ah, não tenho filhos. Do que que meu sobrinho vai se orgulhar do tio? O que que eu deixei de legado? E não precisa ser uma estrada. Não precisa ser uma obra de saneamento. Podem ser boas ações. Podem ser uma reputação ilibada. E mesmo, né, temos a questão da história, né, da religião, mesmo Jesus Cristo, que dizem que a todos tentavam fazer o seu melhor, né? Foi apedrejado, foi criticado, enfim, então, nós nunca vamos agradar a todos, mas a grande questão é o que nós fazemos pra melhorar o mundo em que nós vivemos? E não é simplesmente dizer não corte árvores, preserve o verde, não é isso. A gente precisa desenvolver, as pessoas precisam comer. Como é que a gente vai plantar alimento pro mundo? E o Brasil é um grande produtor mundial de alimento, o maior exportador de soja e de milho do mundo é o Brasil, passou os Estados Unidos já, tem dois anos. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente alimenta o mundo? Como é que nós alimentamos um bilhão e quatrocentos milhões de chineses, um bilhão e quatrocentos milhões de indianos que não tem área fértil pra produzir todo o alimento que precisam? Então, a China é o motor do mundo, mas a China, sem nós, ela não sobrevive. Então, existe uma troca muito grande. Então, como é que nós alimentamos o mundo? Como é que nós vamos conseguir alimentar a África, que tem suas dificuldades extremas? Então, vai muito disso, nós precisamos encontrar uma equação, que não é simples, entre o equilíbrio de ter um meio ambiente fortalecido, adequado, com árvores, com parques, com praças, e ter espaços de desenvolvimento de infraestrutura e de produção de bens de qualquer tipo. Podem ser bens móveis, imóveis, ou de produção agrícola, ter espaços pra produção de coisas que vão alimentar ou abastecer o mundo nas suas necessidades. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui do tempo de você pra mandar um abraço especial à nossa audiência recorrente. O Paulo de Jacuíbe, Alagoas, o Antônio de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, Carlos Vinícius, Rio de Janeiro, e a Eunice de Campinas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, Solidez que Inspira Confiança, grandes obras, grandes realizações. Grande abraço ao doutor Nelson Sperg, sócio da SBS Engenharia, nosso diretor no Cicepote. Isso. E as facas Dom Cássio Selayman, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Além de Sálvia Test Food e Quero Café. E todos vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Rafael, faz parte do espectro produtivo as concessões, né? Que vantagens para o poder público e que desafios para a iniciativa privada trazem esse modelo de contrato? Vamos lá. O Brasil já é o país do mundo que mais tem malha viária concedida. Estou falando de concessão de rodovias. Mas, em termos de saneamento, o Brasil também é extremamente avançado, mais de 5% dos municípios brasileiros já tem algum tipo de concessão de saneamento. O Brasil, ele tem mais de 4% da sua malha viária concedida. Já a China, que é o segundo colocado, é algo em torno de 1%. Depois vem Estados Unidos, assim, com indicadores muito similares. Nós temos um limite de espaço que o público pode conceder do seu ativo, porque tem uma questão também filosófica, que é o seguinte, se eu acredito realmente no meu negócio, eu preciso investir nele. Eu não posso transferir toda a responsabilidade do negócio que é de minha obrigação a gestão para um terceiro. Então, o Estado, ele precisa investir em infraestrutura, é um patrimônio muito grande para que ele deixe exclusivamente para o privado, até porque tem a questão da contraprestação. A concessão, ela te traz uma onerosidade ao usuário, quer seja de tarifa de energia, tarifa de água e esgoto, tarifa de pedágio. Então, o usuário também tem limite de capacidade de pagamento, ele também precisa, dentro dos seus impostos que ele já paga e que já são de uma monta considerável, ele também precisa ter serviços do Estado, serviços de qualidade que ele não precise pagar. E as estradas estão dentro desse espectro de ativos que o Estado deve gerir, ampliar e manter, que o usuário deve fazer uso para as suas atividades comerciais, laborais ou mesmo para atividades particulares. É importante que o Estado acredite no seu negócio. Então, nós enxergamos que existe ainda um campo de ampliação, um campo para ampliação das concessões, mas que ele é limitado. Não existe um número certo, mas o Estado vai ter que voltar a investir, está voltando, pelo menos este governo sinalizou no primeiro ano, agora, para o segundo ano de 2024, não sabemos como vão ser as contas, para investir não adianta só estourar teto de gastos, tem que ter estabilidade econômica, tem que ter condições de pagamento. Então, uma coisa é eu me endividar hoje, o banco me deu crédito, eu me endividei, no ano que vem eu preciso pagar o banco, eu preciso manter as minhas contas em dia e ter resultado para pagar o banco, eu posso até chegar no ano seguinte e dizer, banco, me dá mais um dinheiro, daqui a pouco, no terceiro ano, o banco vai dizer, agora chega. Então, o Estado precisa, o Estado, e aí falando do ente federativo, a República Federativa do Brasil, precisa ter condições de se sustentar, economicamente falando, ele precisa ser um Estado com equilíbrio fiscal e superavitário. Então, a manutenção desses investimentos, ela não depende da boa vontade exclusivamente do governo federal em investir em infraestrutura, isso ele já sinalizou que tem. Aliás, historicamente, os governos do PT e de esquerda investiram bastante em infraestrutura, isso é um aspecto positivo, isso é um aspecto positivo. O governo Bolsonaro investiu muito em infraestrutura, mas através dos parceiros privados, nós entendemos que ele poderia sim ter dado um plus no investimento público, até porque, claro, teve o advento da pandemia, mas enfim, poderia de repente ter canalizado um pouco mais de recursos para os investimentos públicos, mas de fato precisa ter equilíbrio fiscal para poder seguir investindo. Então, nós não sabemos até quando vão os investimentos, nós sempre olhamos com um olhar muito cauteloso, porque já vimos, já vivenciamos num passado não muito distante, uma situação onde o governo deixou de adimplir com as suas contas e isso começou pelo setor da construção pesada, através dos não pagamentos de obras com recurso federal e tal. O Estado, nós sabemos que teve sazonalidade, o Estado tem as suas particularidades, por muito tempo pagou com muito atraso, ou não pagava, ou não investia, sabemos disso, que o Rio Grande do Sul teve suas dificuldades de investimentos na área rodoviária, mas a União ela teve um boom e as empresas foram, aquilo que eu disse para vocês que a gente precisava se preparar, criar mão de obra, comprar equipamentos, as empresas fizeram, elas investiram em mão de obra, em tecnologia, em equipamentos, e do dia para a noite a conta não fechou mais, os pagamentos não foram mais feitos e foi como parar um trem que vem a 100 km por hora, levar ele de 100 para 0 em 10 metros, é impossível, o impacto nessa locomotiva é gigantesco, tu precisa de um tempo, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, depende de vários fatores da ferrovia, mas enfim, associados à ferrovia, mas enfim, não tem como parar uma locomotiva carregada, embalada, em grande velocidade e em um curto espaço de tempo, e a locomotiva da infraestrutura foi parada, e essa quebradeira, esse momento de dificuldade aconteceu lá nos anos de 2014, 2015, então o presidente Dilma Rousseff, e isso desestruturou e abalou muito o setor, então, essa sensibilidade de fato o setor tem com relação aos investimentos federais, esse olhar cauteloso como eu falei antes, mas para as concessões nós sim ainda vemos com uma positividade muito grande, são mais investimentos vindo, o mundo quer investir no Brasil, eu me arrisco a dizer e é uma opinião particular que não existe lugar melhor no planeta Terra para se investir do que o Brasil, o Brasil tem tudo, o Brasil ele é tão grande e tão rico que até a gente fazendo esforço para quebrar ele a gente não consegue, mas um dia a gente pode chegar numa situação delicada de uma economia como a Argentina está, como a Venezuela está, enfim, mas o esforço ele é muito grande, é uma roubalheira grande, é um descaso com o recurso público, mas o Brasil é muito rico, o Brasil tem tudo, o Brasil tem agro, o Brasil tem indústria, o Brasil tem serviços, o Brasil tem comércio, o Brasil tem tudo e tem gente ávida e voraz por movimentar isso, e claro, gente fazendo peso contra, então as concessões, o investimento privado do mundo quer investir no Brasil, só que ele também precisa olhar para cá e ver um pouco de segurança jurídica, um pouco de segurança econômica, quer dizer, o Brasil tem capacidade de pagamento, não adianta dizer eu vou emitir títulos do Tesouro Nacional, vou emitir debêntures, vou isso, vou aquilo, se não demonstrar uma aptidão para pagamento, mas o mundo enxerga ainda assim no Brasil como a menina dos olhos de ouro para o investimento, não à toa, fundos do mundo inteiro vêm para cá, querem investir aqui, querem fazer ferrovia, fazer portas, fazer investimentos em rodovias, e concessões e PPPs, mas isso vai ter um limite, isso tem um limite, não sabemos quando é o limite, mas precisamos ter cautela porque, muito embora os investimentos sejam necessários e ótimos, porque gera mais serviço, mais emprego, a gente tem um limite que o Brasil avançou demais nessa área de concessões e a gente precisa perceber que nem tudo vai ser bancado pelo privado, existe obrigação do público e ele não pode se isentar desta responsabilidade. Rafael, alguns indicativos, vamos dizer, de alguns comentaristas econômicos e tal, apontam para um ano de 2024 com aumento de juros, inflação, como é que o setor está vindo usumbrando a este novo ano? Ele é um ano que o governo federal, especialmente, que o reflexo nas unidades federativas ele é imediato, ele vem daquilo que acontece a nível de governo federal. O Estado não vai estar bem saudável se o país estiver na pior crise possível, porque não existe uma murada que bloqueie, que blinde qualquer que seja o Estado, até porque os impostos são arrecadados pelo ente federativo, pela União e distribuídos para os Estados conforme o percentual, enfim, existe uma lei para isso. nós enxergamos com bastante cautela a questão dos juros, porque ele vai depender das ações do governo federal e existe uma conta muito grande a ser paga, existe uma intenção do governo em tributar quem já tem uma carga tributária muito alta, o governo está buscando, eu vou tributar fundos de investimento, eu vou tributar, quer dizer, você está tributando o cara que está trazendo dinheiro para cá para investir na sua infraestrutura para gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, reverter impostos, aumento de arrecadação e um potencial cada vez maior de investimentos. É esse cara que você está tributando, será que esse cara vai continuar investindo? Será que esse cara não vai tirar o dinheiro daqui e investir em outros países com um bom potencial? então economia para mim é a ciência mais complexa de todas, porque a gente mexe numa agulha e o efeito é catastrófico na outra ponta ou um efeito extremamente salutar em uma outra ponta. Nós precisamos, nós dependemos do governo federal, das ações que ele vai tomar, do diálogo que ele vai ter com o Congresso e está um diálogo na nossa visão ainda muito troca-troca, eu te aprovo se tu me liberar mais isso, isso não é o que vai fazer o Brasil melhorar. Não é o Congresso aprovando um novo furo no teto de gastos, um novo rombo no teto de gastos à custa de emendas e mais dinheiro para isso ou para aquilo que vai melhorar a situação fiscal do Brasil, pelo contrário, vai rumar para o aprofundamento e agravamento de uma crise que nós já viemos, uma crise sanitária da Covid que gerou prejuízos imensos a toda a população. Nós enxergamos com muito com mais cautela ainda, com muito receio, porque se o governo tiver a boa intenção de recuperar a economia, existem caminhos. Mas os caminhos não vão passar por tributar ainda mais. Eu já ia te perguntar isso, porque a gente sabe que depois de tudo isso, lava jato, pandemia, muitas empresas do setor estão em dificuldade. o que você pensa, qual ação, quais as ações seriam necessárias para alavancar esse setor? Vamos analisar os países asiáticos que cresceram. Singapura, por exemplo. Singapura era uma economia que tinha lá uma condição X, tinha lá sua deficiência em infraestrutura, tinha um desemprego elevado, ela mudou abruptamente o seu cenário, hoje tem desemprego baixíssimo, tem uma capacidade, um potencial, investe muito em infraestrutura, é um país extremamente, Singapura é extremamente desenvolvido, os países asiáticos são tecnológicos, etc. E o que acontece lá? O número de bilionários aumentou. Que curioso. Eu tinha 300 bilionários, fui para 1.800. Qualquer coisa assim. Então, assim, o que que de fato nos faz pensar? Será que é só querer tributar o mais rico? Será que o tributar o mais rico não vai fazer ele tirar o dinheiro do teu país? A gente tem que estimular que o mais rico invista com qualidade para gerar emprego, renda. Então, a gente tem que estimular as grandes indústrias a investirem no Brasil, tem que estimular as grandes fortunas a fazerem o seu dinheiro circular no Brasil através de investimentos. De qualquer ordem que seja. E o Brasil, tendo uma segurança jurídica, uma segurança econômica, mostrando para o seu investidor que é um país sério, que cumpre com as suas obrigações fiscais, ele vai mostrar para o mundo invista aqui que o seu dinheiro tem retorno. Então, a gente precisa que o país mostre isso. Isso não depende só da sua população. Os nossos mecanismos hoje, eles são muito voltados ao ambiente político. Nós votamos, nós enxergamos quem são os potenciais melhores gestores públicos, colocamos ele nos cargos que vão definir os rumos do país. Passa muito pela política. A política, quem se isenta de opinar politicamente, acaba se isentando de falar sobre aquilo que vai mudar a sua vida. E não tem problema, o cara diz, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu acho que isso, eu acho que aquilo, todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito de ter a sua posição. Mas, de fato, o que não pode haver é guerra. Ah, eu votei no Bolsonaro, eu votei no Lula, vou te matar. Não, isso de fato não pode haver. As pessoas têm que respeitar a opinião do outro. E, de fato, a gente entrou em um momento de ânimos muito acirrados, mas o que tem que se entender é que o empresariado é que vai mudar a situação do país. As grandes fortunas vão ajudar muito nisso. Com certeza. Vamos criar um ambiente de maior segurança jurídica e segurança econômica para esses caras investirem dinheiro aqui? E, bom, de repente, aí sim temos um campo para talvez discutir com eles. Olha, não vou te dar um resultado tão grande, mas tu vai ter um resultado garantido. e talvez ele aceite diminuir uma margem, mas pela segurança, pela perenidade, longevidade do investimento. Então, é criar as condições para isso. Os gestores públicos que nós colocamos lá a nível Brasil, estados e municípios estão aí para pensar nisso. O setor privado é sempre parceiro para ajudar nessa equação, mas nós não temos o poder da caneta. E a responsabilidade dessa assinatura pesa muito. Pesa muito. Nós já pincelamos esse assunto aqui que eu vou te perguntar, mas eu vou voltar. Tem um ditado aí que circula em alguns meios que é quando a construção pesada está bem, o desemprego é mínimo e o meio circulante faz fluir a economia. Exato. Em todos os segmentos. Isso é uma verdade? Como é que é isso? É uma verdade. É uma verdade e ela é, ela pode até ser vislumbrada de forma empírica. Se nós formos avaliar o crescimento, eu citei agora os países, tigres asiáticos, enfim, países que se desenvolveram bastante, que tem uma infraestrutura mais robusta, o nível de desemprego caiu absurdamente. A população melhorou a qualidade de vida. Isso hoje a gente tem ferramentas na internet, a gente procura, pesquisa como está a vida na China, como está a vida em Singapura, como está a vida em Hong Kong, em Taiwan, Austrália, França, Inglaterra, qualquer país a gente pode pesquisar. Hoje a gente tem um acesso a informação gigantesco. Então a gente percebe que onde existe investimento em infraestrutura, existe uma condição propícia ao desenvolvimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda e essa distribuição de renda vai fazer com que as pessoas tenham capacidade de gastar mais. Afinal, o cara tem uma camiseta só, ele só não compra a segunda porque ele não pode. Ele não compra a segunda porque ele não pode, porque para ele é legal ter uma outra camiseta, é importante para ele se vestir. Chegar todo dia em casa e lavar a mesma camisa, dá uma condição também de precariedade para ele, mostra que ele é uma pessoa de uma condição mais humilde, às vezes o cara vai para o trabalho e cada vez mais desbotado aquela camisa. Por que ele não compra uma nova? Às vezes ele não tem condição. Então, quando a gente estimula, quando a gente movimenta a economia, a gente cria um cenário ideal para investimentos e infraestrutura, a gente gera emprego para as castas mais basilares, menos abastecidas economicamente e até em termos educacionais e culturais. E a gente proporciona que essas pessoas têm um nível de renda e às vezes não é só o marido, às vezes agora é o marido, é a mulher, e às vezes daqui a pouco é um filho que cresceu e isso gera um ambiente um pouquinho melhor, a pessoa consegue comprar sua TV, sua geladeira, daqui a pouco consegue fazer uma viagem. Então, tudo isso ela consegue daqui a pouco movimentar mais a economia e isso vai gerando impostos, gera uma condição melhor de desenvolvimento, de investimento, perdão, e aí essa roda vai girando e vai girando e ela é uma roda que ela vai virando uma bola de neve. Só que no meio do caminho, infelizmente, nós temos a corrupção, nós temos a má gestão, nós temos os gastos exagerados em, por exemplo, do Odéssimo, vá bem ou vá mal, o Legislativo recebe X, o Judiciário recebe Y, quer dizer, o governo não tendo dinheiro para tapar buraco e o Judiciário com um bilhão. Bom, o ex-governador Tarso Genro, ele pegou seis bilhões em depósitos judiciais. Ora, o que o Judiciário vai fazer com seis bilhões? Vai construir um novo prédio? Vamos olhar, aqui em Porto Alegre. Foi investimento nos últimos quatro anos em infraestrutura. Exatamente. Vamos olhar a situação aqui de Porto Alegre. Olha o que são os prédios do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, olha os prédios do Executivo, caindo aos pedaços. Velharia, não consegue reformar, tu entra nas repartições, é tudo velho, tudo velho. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma discrepância muito grande, a gente tem os investimentos, ele deve ser o seguinte, o Executivo é o responsável pela arrecadação, pelos investimentos. O Judiciário Legislativo tem que sentir na carne se o Executivo não está indo bem. e aí sim a fiscalização sobre o gestor seria mais rígida. Agora não, faço isso, faço aquilo, não, ajeitou daqui, eu recebi, bom. E não estou dizendo que salários de deputados e gestores públicos sejam bons, não. acho que tem muitos com uma responsabilidade gigantesca, eu não concordo com o Presidente da República, deve ganhar 30 e poucos mil, acho que ele ganha muito mais do que isso. A responsabilidade que ele tem sobre as vidas do país é gigantesca, ele ganha o mesmo ou menos do que o ministro do STF, que tem instabilidade até os 75 anos e depois vai se aposentar e vai continuar ganhando aquilo e que tem mais um... É melhor não falar muito dessa casta privilegiada aí, porque no nosso canal no YouTube, sabe que tem... Não, mas não tem problema. Então não, tá aí. É, é. É, se for um Uber Black na tua casa, não foi culpa. Quem não deve, não teme. Não, mas assim, então, eu não tenho problema nenhum. A diferença, quanto arrecada um ministro do STF? Nada. Quanto arrecada um Presidente da República através dos canetaços, dos decretos, e esse é o que sofre apontamento do tribunal. E não tô falando de qualquer um, o Lula, o Bolsonaro, o Michel Temer, a Dilma, qualquer um, Fernando Henrique, olha o volume de apontamentos, o tamanho de responsabilidade sobre os gastos, sobre os investimentos. Então, quer dizer, de fato, a gente tem algo que não é proporcional. Então a gente deveria, sim, rever alguns conceitos. Os políticos que incorporam, que vestem o manto do serviço público, de servir ao público, por vezes se dedicam incansavelmente. Ficam deputados federais, por exemplo, estão lá em Brasília. O cara come bem, o cara... Não, tudo bem. Só que eu canso de ir à gabinete que o deputado chega às sete horas da manhã e sai de lá meia-noite, uma hora, duas horas e nós estamos lá com deputados aprovando lei e discutindo e tal. Então, isso tem valor e vários deles se dedicam para isso e, de fato, abrem mão por quatro anos da convivência com a família. e com a responsabilidade que tem, sim, aumenta também a remuneração. Será que é justo ou não? São discussões que talvez... Ah, mas tu quer aumentar salário de deputado, aumentar salário de governador, aumentar salário de prefeito. Olha, eu acho que tem que ser avaliado tudo pelo volume de responsabilidades que se tem. Mas não é esse o ponto. O ponto é, de fato, o executivo tem um volume de responsabilidade gigantesco e a contrapartida é apontamento disso, bloqueio de contas, não sei o quê. Tem um caso clássico que é em 2000 e... Ali, acho que em 2014, salvo o melhor juiz, caiu a ponte ali na 287, ali nas mediações de agudo. E aí o Dyer foi lá e contratou uma emergência e executou a obra em seis meses e meio. Emergência por lei era seis meses. Até hoje, o ex-diretor-geral, Vicente, tem o apontamento e está respondendo no Tribunal de Contas do Estado porque contratou a obra e não conseguiu realizar a emergência. Era uma super ponte. Mas que estranho, porque o IP dizem que está falido e o Tribunal de Contas nunca percebeu isso. É engraçado esse tipo de coisa. E eu faço aqui, mando um abraço para o meu amigo, Dr. Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Estado, quem eu quero muito bem. O ex-presidente Alexandre Postal, também um guerreiro. Estão aí, dia a dia, também remodelando essa figura do Tribunal de Contas que tem que fiscalizar? Sim, é um órgão assessor do Poder Legislativo, tem uma função constitucional bem definida, mas que, conjuntamente, e esse diálogo vem acontecendo, a gente vem buscando uma forma de melhorar gasto, por exemplo, nessas catástrofes, o Tribunal de Contas sentou na mesa junto, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver como é que se pode ajudar. Eu acho que a gente vem mudando, com as mudanças todas que acontecem na sociedade, vem mudando um pouco a cabeça, mas ainda assim temos, como temos no serviço público, temos lá o profissional do Tribunal de Contas que tem uma visão mais radical, temos o profissional da FEPAM, do meio ambiente, a gente não está livre disso, como na empresa nós temos o profissional que tem uma visão radical, etc. Então, a gente precisa só equacionar, equilibrar essa questão das obrigações do Poder Executivo com aquilo que, como ele é remunerado e todas as responsabilidades que ele tem. é isso aí. Bom, eu quero só depois um espaço para falar algumas questões particulares. Ah, claro. Acho que são importantes também. Então tá. E quem é o cidadão, Rafael Sack? É isso, então vamos entrar. Não, não, mas na verdade não era nem dizer isso. Primeiro é um agradecimento imenso, eu só estou aqui hoje porque dentro do sindicato eu tenho uma equipe super atuante, de profissionais que trabalham dioturnamente pelo sindicato e pelas associadas e tenho diretores que apoiam, que me apoiaram na primeira gestão, me apoiaram na reeleição, na recondução ao cargo de presidente. Então eu sou muito grato a todos porque sempre que a gente, que eu levo o nome do sindicato à frente e que eu vou defender a bandeira do sindicato, eu tenho apoio de todos. E aí, certo ou errado, todos erramos. O pessoal, o time é bastante unido e a gente briga muito pela infraestrutura do Estado. Mas mais do que isso, eu sou muito grato à minha empresa, RGS Engenharia, da qual eu sou diretor-presidente, porque eu só ingressei na vida sindical porque eu tenho uma base defendendo os interesses da empresa, defendendo os interesses, defendendo, bom, suportando todas as necessidades que a empresa tem através do ar do trabalho dos funcionários. de nível de servente a diretor. Então, a empresa realmente me permitiu, com o passar do tempo, também transferir uma parcela de responsabilidade e alocar responsabilidades para diretorias e aí, assim, sucessivamente para gerências, previsões e afins. E hoje eu consigo estar à frente do CICEPOT e das demais entidades e sabendo que a empresa está se movimentando adequadamente e que precisando de mim, claro, me acionam, mas é de suma importância isso para a minha atividade pessoal. O Rafael, pai de um filho, três anos e meio, vai fazer, na verdade, três anos e três meses, três anos e quatro meses. O Eduardo, o amor da minha vida, faço tudo por ele, ele é a minha razão de existir. A minha esposa, a Raquel, incansável, a minha parcerona, que sempre me suporta, que te ama, amor. Não posso deixar de mandar um recado para ela, amo vocês. Câmera quatro ali. Câmera quatro. Vocês são a minha vida e sem vocês eu não levantaria todos os dias para trabalhar. Meu pai e minha mãe, sim, acho que me criaram da forma mais especial possível, com todas as condições que tinham. Então, sou eternamente agradecido ao meu pai, minha mãe, meu irmão, que cresceu junto comigo, me ensinando, especialmente, o que não fazer, ele fazia as cagadas e depois eu aprendia que não podia fazer aquilo. Mas, a família em geral, a família é o que suporta, é o que nos permite, é o que nos permite adentrar e se aprofundar nos assuntos e dedicar tempo. E a minha esposa, especialmente, o meu filho ainda é pequenininho, mas ele já entende um pouco, eles sabem que se eu saio de casa e demoro mais, eles é porque eu estou fazendo o bem, não importa quem. Então, aquilo que a gente faz e faz com amor, faz com carinho, com todas as dificuldades que a gente tem para defender o setor, é pensando no futuro daqueles que estão com a gente, daqueles que a gente formou um vínculo amoroso, afetivo. Então, isso para mim é fundamental. A minha gratidão eterna aos meus pais, aos meus familiares e especialmente a família que eu construí, minha esposa Raquel e meu filho Eduardo. O Rafael é um cara que hoje visa o bem. Eu, sem demagogia, assim, ah, quer falar bonito? Não, não, não. Trabalhar no setor da construção pesada por dinheiro? Não. Falei para vocês alguns números, o maior índice de recuperação judiciais do Brasil, empresas com prejuízos cavalares, monumentais, astronômicos. Trabalhamos para o pior cliente possível, que são os governos, que o primeiro a não receber somos nós. Então, mas, assim, quando a gente sobe alguma vila, quando a gente, o prefeito Mello manda um grande abraço para ele aí, que está se debruçando sobre todos esses problemas, é meu amigo, um cara que eu tenho respeito, uma admiração enorme, o Mello de vez em quando me convidou, vamos subir aqui a cruzeiro, vamos lá comigo, Rafael, vamos ver a infraestrutura, vamos ver o que dá para a gente fazer para ajudar. Então, quando a gente vai numa vila, numa cidadezinha, e a gente vê o quanto as ações que a gente participa transformam a vida das pessoas, isso não tem preço. E, na minha visão, quem não entendeu isso não percebeu o melhor dos recados que nos foi dado aqui neste plano, que é a gente tem que deixar o nosso legado, a gente tem que fazer o bem. O caixão não tem gaveta, então assim, o que a gente puder fazer de bom para os outros, ecoa, emana, as boas energias geram boas vibrações e a lei do retorno, para mim, ela é muito grande, ela é muito grande, ela é muito certeira. A gente erra, todos erramos, mas se a gente errar buscando fazer o bem, o universo entende isso. Então, acho que o caminho da construção pesada para mim é uma forma de eu ajudar pessoas que, fora isso, a gente tem N ações sociais, por exemplo, a gente fez uma, eu não poderia investir, mas nós investimos mais de 300 mil reais num galpão de reciclagem junto com a Frapor, que foi uma parceira, e num contrato de parceria com o município de Porto Alegre, no bairro Timbaúva, aqui, que é o bairro com menor IDH de Porto Alegre. Um galpão para 60 recicladores, o município colocou zero reais, ele colocou lá o terreno, ajudou ali algumas horas máquina ali, algumas coisinhas mais básicas, mas a Frapor colocou 200 mil reais, nós colocamos 300 mil reais. Por quê? Porque a gente chegou no bairro e as pessoas reciclavam lixo na porta de casa. Então, tu imagina 100, 200, 300, 500 quilos de lixo numa porta de casa e uma criança entrando, saindo e correndo. Sabe? Que qualidade de vida é essa? Então, a gente, a prefeitura, graças a Deus, nos procurou e nós agimos. hoje seria até mais difícil pelos efeitos da pandemia, mas agimos no momento certo e conseguimos entregar isso para a prefeitura. Então, são coisas assim que elas têm sentido, elas fazem sentido. Então, o Rafael é um cara que busca continuamente fazer o bem, desenvolver economia, desenvolver sociedade e é por isso que eu estou em tantas entidades, todas elas são zero de remuneração, pelo contrário, é um muito de incomodação. O cheque que eu ganho no final do mês, ele é um cheque cheio de incomodações, mas que eu sei que vai refletir na vida das pessoas, mesmo que elas não saibam, mas não precisam saber. A melhor ação de todas é aquela que não é nominada, que não tem assinatura. É aquela que não foi o Sérgio, não foi a Martina, não foi o Rafael. Alguém fez e aconteceu. Então, eu sou um cara que trabalho hoje na RGS, trabalho com outros dois projetos empresariais de concessões, trabalho nas seis entidades e me dedico muito, muito à família no tempo que eu posso, muito. E tento sempre receber todas as pessoas, abrir as portas, recebo todos os funcionários, converso com todos no tempo que me é muito escasso, mas que eu entendo que às vezes aquilo é extremamente precioso para aquela pessoa que está numa dificuldade, disso, aquilo, e ela precisa de um alento, um carinho. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão também não só econômica, mas muito humanizada. As coisas mudaram muito e a gente precisa hoje entender que os seres humanos é que estão movendo tudo. Então, a gente precisa tratar seres humanos como seres humanos. Acho que essa é a essência de tudo. Então, o Rafael, assim, de uma forma bem resumida, já que do outro lado a gente falou bastante da parte técnica, de uma forma bem resumida, é isso. Família, trabalho, amigos, gosto muito dos meus amigos, o tempo está curto, mas sempre que eu posso estar com eles é momento de diversão, de risadas, brincadeiras, que isso também faz muito, faz parte para essa descontração, essa alegria, porque a gente tem que ter alegria para viver. E isso é fundamental. Muito bem. Rafael, olha, foi um privilégio de conhecer, os colegas que estiveram aqui falaram muito bem de ti, a gente ficou curioso em te convidar para vir conversar com a gente. Eles estavam certos. Estavam certos, não é verdade. Foi um privilégio de conhecer, dizer que o programa está às portas abertas aí, quem sabe, durante o ano, vamos voltar a falar sobre algum assunto específico que for de interesse, mas deixamos aqui o nosso agradecimento e deixo aí o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Não sei se a Martina... Eu queria te agradecer muito pela tua presença e tu já fazes política, embora não seja um político conhecido do público, que recebeu o voto ali na urna, a tua política é diária, gerando emprego, se preocupando com a cidadania e que sirva de exemplo a nossa audiência, é muito legal. Primeiramente, eu agradeço, eu agradeço muito o convite de vocês as oportunidades que nós temos de mostrar realidades setoriais para todos, às vezes são realidades da medicina, de outros setores, enfim, são importantes para que a população tenha mais noção, mais noções de como realmente a sociedade funciona e nós somos muito ignorantes no sentido de não ter conhecimento sobre vários assuntos. Então, a gente tem um pouquinho de noção, engrandece o nosso nível de conhecimento, de debate, nos faz refletir mais. Então, essa oportunidade é muito grandiosa para o setor da construção pesada. Agradeço imensamente a esse convite, farei questão de voltar se assim for convidado ou mesmo se eu puder provocar assuntos aqui que a gente possa trazer a pauta. E eu agradeço imensamente e novamente assim, empresa, família, amigos e o cara lá de cima. Por fim, acho que para quem acredita, para quem é ateu, para quem duvida, fique à vontade, cada um tem as suas crenças, mas acho que quando o cara lá de cima nos toca e nos mostra que o caminho de fazer o bem é o melhor caminho, acho que as coisas elas vão. E a gente tem muita força de vontade, muita fé e muita capacidade de trabalho para mudar essa situação. Dependemos dos nossos governantes aí também para nos ajudar, mas é um agradecimento especial a todos esses de cunho particular e a vocês aí, parabéns pelo programa, que seja um sucesso porque trazer assuntos tão importantes a baila aí para o pessoal entender como é que funciona uma sociedade de verdade, vocês estão aí no caminho certo e que tenha muito sucesso. Muito obrigado. Então, obrigada pela companhia de vocês e se você está com a gente até esse momento, está naquela hora de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, ou Instagram, ou Facebook, ou ambos, e até a semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto